A CIDADE NO BRASIL Um modelo similar funcionará como táxi espacial. Claw Patrol. A nave policial orbital impõe respeito. Sua extrema velocidade e seu tamanho permitem capturar e aprisionar naves piratas de menor porte. A fórmula de seu combustível é um segredo das forças de segurança do sistema. Guarded Ship. Coletor de lixo cósmico. Seu campo de magnetismo alfa-modificado atrai os dejetos, que são transportados para reservatórios de reciclagem para gerar energia. A bola de dejetos pode alcançar um volume 50 vezes maior que a do coletor. Paneram. Nave de entretenimento. Uma janela para o maior espetáculo do universo. O próprio universo. Ela persegue cometas, eclipses, colisões e explosões dignas de ser observadas. Toe Donut. Regulador do crescente trânsito espacial. Em cada cruzamento, permite controlar e corrigir posições de instrumentos, assim como sincronizar coordenadas no âmbito do tempo relativo. Ecology Arc. Esta gigantesca nave-ecossistema abriga espécimes vivos em risco de extinção, preservando assim a diversidade do universo conhecido. E também elabora incessantemente o recurso mais precioso do universo, a água. Regulador do crescente trânsito espacial.